graça e paz povo amado de deus glória glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo que Deus te abençoe grandemente neste dia maravilhoso aleluia glória a Deus que os anjos do Senhor Jesus Cristo te guarde que o teu final de semana seja abençoado aleluia glória glória a Deus o Senhor tem uma palavra para você aleluia a qual o Senhor fala nunca te abandonei nunca vou te abandonar estou sempre do teu lado te guiando cuidando dos teus passos do teu caminhar aleluia santo é o nome do Senhor na tua vida que os anjos do Senhor Jesus Cristo te guarde grandemente que todos os teus afazeres estejam aleluia glória a Deus guardado pelas mãos poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo o Deus que tudo pode que guarda aqueles aleluia glória a Deus que tem fé e que crê no Senhor e você é uma pessoa que crê você é uma pessoa aleluia glória glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo você é uma pessoa a qual o Senhor se agrada do teu coração porque o Senhor vê o meu e o teu interior aleluia glória glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo vou estar aqui fazendo uma oração para que o Senhor te guarde grandemente e para que nada de mal te aconteça que o teu final de semana e a semana que vai se iniciar seja uma semana de grandes bênçãos na tua vida glória a Deus Deus te abençoe grandemente vou aqui estar fazendo esta oração para que Deus nos abençoe grandemente como o Senhor Jesus Cristo tem feito Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livra de todo o mal porque teu é o reino o poder e a glória para todos sempre amém glória glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo que os anjos do Senhor Jesus Cristo estejam te guardando grandemente te protegendo santo e eterno Deus cortando todo o laço do inimigo que todo o mal caia por terra porque nenhum gigante vai prevalecer na vida deste irmão deste irmão que está do outro lado que os anjos do Senhor aleluia glória a Deus já campe do lado da tua casa do lado do teu trabalho no teu transporte aleluia santo santo é o nome do Senhor seja qual for a tua profissão que o Senhor afaste pessoas da língua más que fala mal que fala Senhor meu Deus meu Pai santo e eterno Deus aqueles que falam que querem prejudicar o teu servo teu filho tua filha Senhor meu Deus dá o livramento grandemente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Deus amém glória a Deus santo e eterno santo santo é o nome do Senhor Deus te abençoe muito obrigado e até o próximo vídeo fique com Deus